Bom dia, olha, quem apostou o bolão, quem jogou na quina, desculpa amor, esse prêmio vocês não vão levar, sabe por quê? Porque ali, olha, quem me deu foi Deus e ninguém toma, é processo, eu tô passando processo, sabe por que eu tô passando esse processo? Porque tem hora que eu acho que eu sou a mulher maravilha e as coisas não funcionam dessa forma, a gente também tem que entender o outro lado. Eu entendo, não tô defendendo não, ele tá errado, eu também tô errada em muitas coisas que eu fiz. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, no meu barco tem Deus e ele só afunda se eu for tola. Minha mãe acabou de me ligar, vocês sabem que minha mãe é missionária, e ela falou uma coisa pra mim que é muito forte, e que é a mais pura verdade. A gente não pode se deixar iludir, porque realmente o diabo veio pra matar, roubar e destruir, mas aqui ele não destrói nada. Eu fui apresentada a Deus, eu fui desejada a vir a esse mundo. E pra você que gosta, que não gosta de mim, eu vou falar uma coisa pra você, eu sou marcada pelo Espírito Santo, amor. Quem tá no controle da minha vida é Deus. Meu marido não vai embora não. Meu casamento não acabou. Porque foi Deus que me deu. Eu já falei aqui que eu não me separo, eu fico viúva. Ou morre ele, ou morre eu, ou morre os dois. Porque aqui eu não casei pra se separar. Pra você que tá fazendo festa, nem se deu o trabalho de apagar a vela. Tá bom? Obrigada. Pra você que achou que ia botar água no meu balde, não vai. Porque ele é meu. Deus que me deu. O que que é isso? Mudança. Sabe o que que Deus quer de mim? Mudança. Aí sabe o que que ele faz? Ele me aperta onde me dói. E tá certo. Eu tenho que me aprumar mesmo, que eu tô meia perdida. Eu andei meia perdida, mas eu já aliei meu chácara. Depois que a minha mãe me ligou, só faltou ela dar um tapa na minha cara. Porque tem hora que ela tem que dar um tapa na minha cara. E falar, Jordana, o que que é isso? E é isso. Ó. Casamento não acabou não, meu amor. O que é meu, ninguém tira. Foi Deus que me deu. E eu, hein. Agora se vê. Não acabou. Já não fizeram a fofoca? Espalha pra geral. Espalha pra Fábio, ela é o dia. Os fofocas do dia. Meu casamento não acabou não. Meu marido foi e tá voltando. Que aqui quem manda é Deus. Não é internet. Eu tô aqui. As coisas vão se abrindo porque eu estava cega. Mas eu tenho que acontecer essas coisas pra mim. Que eu tenho que mudar na minha atitude. Mudar com muitas amizades. Mudar com muita gente. É isso. É isso. É isso. É. Quando Deus mandou o Pedro atravessar. Ele só afundou quando ele olhou pra baixo. Ele não começou? É olhar pra frente. É olhar pra Deus. Tudo que eu tenho aqui foi Deus que me deu. Foi o diabo que me deu, não. Foi Deus que me deu. Eu trabalhei pra ter tudo. Tudo. Me lembro quando eu falei pra Deus. Eu falei, Senhor, me dá um marido abençoado. Um casamento abençoado. Todo mundo tem defeito. Todo mundo tem problemas. Que tem que se resolver. Muita gente não entende. Não aceita. Por que que é ela? Por que que ela tá lá? Esse brilho. Porque foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho. Foi Deus que me deu. Tudo. Ali, ó. Do lado da minha cama. Ali, ó. Ali, ó. Na minha vasilhinha tá ali, ó. Minha Bíblia. Que eu oro. Que eu converso com Deus. Que eu me humilho a Deus. Peço perdão. Pelas coisas que eu já falei aqui. Pras pessoas que eu já falei. Eu peço a Deus. Deus. Mas é hora da mudança. Deus quer mudança. Sabe por que? Eu já falei muito. E Ele quer mudança. E agora é mudança. É mudança geral. Então vocês anotem o dia de hoje. Porque a Jordana que vocês estão vendo aqui hoje. Vai ser uma nova Jordana. E eu tenho que passar. É necessário que eu passe por certas coisas. Pra que eu aprenda. E tenha visão. E entenda. Deus usou a mula pra falar com o balaão. Porque ele não tava enxergando o anjo. E hoje. Deus usou a minha mãe pra falar comigo. É a minha mãe. É a minha mãe. Que eu tenho diversos atritos com ela. Sabe por quê? Porque eu sou igualzinha a ela. Igualzinha. Sem tirar nem pôr. Se botar do lado dizem até que é irmã. O jeito, tudo. E a gente bate de frente mesmo. Porque ela não passa pano pra mim. Eu não passo pano pra ela. Mas é minha mãe. Eu amo, eu respeito. É a mãe que deu e me deu. É a vida que deu e me deu. É isso. Sabedoria. Eu sempre fui uma mulher sábia. Aonde eu me perdi? Eu não sei onde eu me perdi. Mas se eu me perdi, eu vou encontrar meu caminho. E é isso, tá? Quem achou que ia fazer festa, eu guardo o bolo. Guarde a ornamentação. Porque a palhaçada acabou. Não falo mais. Ponto. Eu tô entrando agora pra tomar banho. E eu vou deixar uma coisa bem esclarecida aqui pra vocês. Que eu não preciso de inventar história. Não preciso de marketing. Não tenho culpa também das atitudes erradas. Da minha parte, sim. Da parte dele, eu não tenho culpa. Vocês estão entendendo? Então, é isso. Tá esclarecido. Eu vou... A gente vai conversar. Vai terminar a nossa conversa. E é isso, gente. Deus tá no controle. Fim de assunto. Gente, eu tô bem. Tudo que aconteceu de ontem pra hoje, eu não dormi. Foi... Turbulento. Eu tô... A base de rem e leve. Eu tô com a minha ansiedade. Tô com o coração batendo na garganta. Mas tudo isso que aconteceu, pra mim, foi muito bom. Precisava passar por isso. Eu queria falar uma coisa pra vocês. A destruição de qualquer relacionamento é o ciúme. O Lucas é muito ciumento. Eu sou muito ciumenta. E isso é uma coisa que a gente vai aprender a lidar, a controlar. Como eu falei, o pau quebra mesmo. Porque um... Um taca fogo, aí o outro não cessa fogo, aí taca fogo também. Aí explode. Sabe aquela coisa que você tacou a bomba? Bum! Explodiu. Depois você vai se dar conta da merda. Do problema. Do que causou. Foi assim... De ontem pra hoje foi uma coisa turbulenta. Minha tia passou mal, minha avó passou mal, mãe dele passou mal. A falta de maturidade também de ambas partes. Eu e ele, a gente não tem problema em falar da nossa vida íntima. De contar as nossas histórias. A gente brinca muito, a gente ri muito. Só que a gente é muito ciumento um com o outro. Eu tenho muito ciúme dele, ele tem muito ciúme de mim. E aí dá problema. Entendeu? Uma gota no copo. Isso, gente. Tenho uma vida clara, sou intensa. Falo o que eu penso, reverbero. Aprendi que eu tenho uma vida só, eu aproveito ela. Porque eu vou embora, vai ficar tudo aí. Como ontem mesmo eu falei no vídeo que eu postei. Né? Mas a gente tem a mania. A gente, né? Que é figura pública. Hoje, de achar que todo mundo é nosso amigo. De todo mundo que segue nas redes sociais. É porque ama a gente. Eu sei que as pessoas têm um amor controverso comigo. Que é uma questão de amor e ódio. Uma hora me amam, uma hora me odeiam. Né? Eu sou livre. Eu me sinto livre. Eu sou um pássaro. E aí eu fico com vontade. Eu falo tudo. Eu conto tudo. Eu não escondo nada de ninguém. Eu não sou assim. Só que, realmente, há momentos na vida que a gente tem que aprender a se guardar. Sabe? E toda vez que eu tô intensa demais. Que eu tô... Ah! Muita coisa acontecendo. Muitas coisas se realizando. Quando eu saio da minha casinha, assim, Deus sempre me dá um chacoalhão. Sempre acontecem coisas. Pra mim, me realinhar. Porque eu saio mesmo da caixa mesmo. Eu saio da caixa, eu pego pro voo. O primeiro prédio, eu pulo de... Dezoito andares. Pulo de qualquer altura. Tô nem aí. Só que eu entendo também que a vida não é só tô nem aí. E é isso. A gente vai ficar bem. Tô se acertando. Né, meu morango? Amém. Tudo certo. Silmentinho das estrelas. A Silvana que chama ele assim. Silmentinho... Como eu falei aqui pra vocês, eu não tenho medo, não tenho vergonha. Nenhuma de vir aqui e falar, de botar a cara a tapa e falar. Da mesma forma que eu me posiciono quando acontece alguma coisa que eu não gosto, que eu acho que eu tenho que me posicionar. Quando acontece a meu respeito também, eu venho aqui, me posiciono, boto a cara, falo, que eu não tenho medo de nem ninguém. O único medo que eu tenho nessa vida é de Deus. A única pessoa que me para nessa terra é Deus. O restante vai ter que me aturar. Eu sou isso aqui. Gosto ou não gosto de mim, eu sou isso aqui. Verdadeira. É isso, gente. Eu sou isso. Repito, volto a falar. Ciúme não é bom. Cara, eu recebi mensagem de carinho de pessoas que eu nunca imaginei, nem sabia que me acompanhava. Aqui nas redes sociais. E dos meus seguidores, familiares, amigos, que... A gente vê que é amor mesmo, que é carinho. A gente sabe quem quer ajudar, quem quer cuidar, quem só quer aparecer, quer saber o que aconteceu. Quem está só com a pá para jogar a terra. Para mim, assim, foi tudo muito revelador, muito esclarecedor. E como eu falei para vocês, né? É um momento de mudança para a minha vida. Agora, eu estava aqui pensando... Uma preguiça... Uma preguiça... Uma preguiça... Cara, como que eu te odeio, cara. Vou tocar o mato... Essa porra não tinha uma... Posso ser dois. Ouvido. É. Moral. Aqui, ó. Calma aí. Chuta a balde, pega a balde, joga a água no balde. É, cara. Eu quero saber, quem vai arrumar essas roupas? Eu que não vou. Vitor, leva as roupas. Eu tirei, você arruma. A roupa é sua. Vou arrumar, porque eu dou uma agitada no closet. Beijo, bom domingo para vocês, tá? Bora. Tamo junto. Obrigado, então. Tamo junto. Oh, facada de ontem, ó. Como que consegue andar com isso? Não quis um capacete, não quis nada. Eu que passo mal. Fui eu. Gostei no poste, fiquei nervosa. Hoje? Não, ontem. Ah, porque eu não tinha visto aqui? Não, fui eu. Meu Deus. Meu Deus. A CIDADE NO BRASIL